Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete com carinho e comigo tá tudo bem graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, tem coxa sobre coxa em casa? Faz essa receita que eu vou ensinar pra vocês. Um coxa sobre coxa recheado, muito fácil de fazer, gostoso, pro final do ano e você vai fazer o maior sucesso. Nossa! Então bora lá começar a receita Bira? Bora! Então solta a vinheta! Pra fazer a nossa coxa sobre coxa, a gente vai usar 5 coxa sobre coxa que eu lavei, ela limpei, ela bem limpinho. Ah, e tem um detalhe, quem desossou foi minha nora, a Bia. Lá no canal dela, ela tem essa desossona lá, vai lá pra aprender, tá? A gente tem receita de desossona um frango inteiro, gente. É verdade. Aí o que eu vou usar aqui, ó? Tem que estar na descrição. 4 batatas, 2 maior e menor, não importa o tamanho da batata que vocês tiverem. Só que vocês vão cortar meia grossinha assim, ó. E eu não tirei a casca, ó. Gente, quem puder, antes de começar a receita, já deixar o like que ajuda demais o canal. Se for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho porque todo dia tem uma receita nova, uma melhor que a outra, né mãe? E com muito amor, com muito carinho e muito orégano, né Bia? Sim. Porque eu não posso esquecer da orégano. Vou usar, ó, aqui ó. A gente já vai misturar elas bem misturadinhas aqui assim, essas batatas, ó. Olha que facinho. Vou usar sal. Ó, já vou temperar as batatas juntos. Depois fica até o final aí que vocês vão ver a receita, ó. Sal, pimenta do reino, ó, que não pode faltar. Vamos aqui, colocar um bom tanto assim, ó. Vou usar aqui, é, tempero baiano, ó. Quero bem temperadinha mesmo. Tenho aqui, é, esse açafrão, ó. Também vou colocar. Gente, lembrando que o tempero é de vocês, né? Vocês vejam qual que vocês gostam mais, o que vocês querem, né? Às vezes tem uma pimentinha aí que você quer colocar, né? Aqui eu não consigo tirar, tá? Consegui. Ó, páprica doce que eu tô usando. Vou usar aqui pimenta calabresa pra dar um gostinho especial, ó. Gente, fica até o final do vídeo pra vocês verem que maravilha que isso vai ficar. É, tem como não ficar bom, Bira? Não. Aqui tem o que meia cebola pequena e tem uns três dentes de alho aqui, ó. Vou colocar. Lembrando que toda receita tá na descrição do vídeo. Verdade, ó. Vou usar também, aqui eu tenho um limão, ó. Vamos espremer aqui esse limão. Delícia, né? O tempero é tudo, né? É tudo. Ó. É tudo e mais um pouco, né, mãe? É. Eu tenho aqui também duas colheres de vinagre que eu vou colocar, ó. Pra ficar bem temperado. Vinagre e mais o limão dá um sabor ainda mais especial. Especial, é. Agora, não tem jeito, eu vou com a mão. Não consigo, sabe? É, ó. Aquela mão lavada sabe Deus quanto. Eita, Bira, olha. Vou aqui temperar bem temperadinho. Já, já tô de volta. Ó, temperei bem temperadinho aqui. Agora, eu vou vir com as batatas nessa assadeira e vou colocar aqui, ó. Vou colocar todas as batatas aqui. Já temperadinho, ó. Gente, olha que fácil. E gostoso. Você já come o frango recheado, né, Bira? E as batatas também, que você já aproveita, né? Olha que bacana, ó. Colocamos tudo aqui, ó. Deixa eu ver se não tem mais batata. Agora, eu vou reservar e vou rechear o nosso frango. Lembra da farofa que eu fiz no canal? Aquela farofa de abacaxi? Então, eu guardei ela e vou rechear o frango com a farofa. Aqui a gente não perde nada. Não, é. Tudo aproveita, né? Ó, vou pegar uma coxa dessa assim, ó. Vou vir aqui, ó. Você imagina como que vai ficar gostoso. Aquele gostinho de abacaxi, Bira. Hum. Ó, vamos colocar aqui, ó. Falar a verdade, gente. Minha mãe tinha congelado essa farofa, descongelou. E eu já comi um pouquinho. É verdade. Porque a gente aproveita tudo. A gente tem que aproveitar, sim. A gente não pode deixar perder nada, porque a coisa tá feia, né, Bira? É, ó. Aí a gente vai, ó, rechear assim, ó. Tão gostoso que eu falei, ah, mãe, passa um pratinho. É, eu já fiz. Ó, vou vir com palito. Pera aí, deixa eu pegar os palitos aqui. E vou, ó. Com paciência que dá certo, ó. Só em prensa, né, mãe? É, só, ó. Quem gosta de costurar, tira de letra. Ó, aí esse daqui a gente vai fazer também do mesmo jeito. Se você achar que precisa pôr mais palito, você coloca, né, Bira? Sim. Não precisa se preocupar, ó. Não tem. Não tem. Essas batatas... Ah, lembrando que o nosso forno ali, ó, já tá ligado. Pera aí. Essas batatas no forno, tá? Aí você vai acertar, ó. Tá vendo? Ó, acertar certinho, ó. Elas, ó. E vai colocar aqui em cima da batata, ó. Olha que facilidade. Agora eu vou fazer em todos. E já, já eu volto pra continuar a receita. Recheei todas as coxas sobre coxa. Agora ela vai pro forno. Meu forno tá a 200 graus. Aí ela vai ficar 90 minutos. Ou até eu perceber que tá assado. E quando tiver assado, a gente volta pra comer essa delícia. Ficou pronto a nossa coxa sobre coxa recheada. Olha que maravilha. Gente, já pensou um prato desse agora na ceia de ano novo? Pessoal, quem puder deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, bora tacar, né? Bora, 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 bora. A boca tá salivando. Que olha. Que maravilha. Um prato gostoso, barato, não é verdade? Embaixo nós colocamos a farofa. Olha aqui. Não tem o que falar, né, Bira? Olha, ficou crocante. Tem só uma coisa a falar. Corta logo. Ó, eu recheei com farofa. Mas vocês podem rechear com o que vocês quiserem. Linguiça calabresa, né? Opa! Né, Bira? É. O Bira já escolhe o que ele quer. Fala. Timético, nós. Olha, Bira. Olha só. E sim, tá divino. Massa crocante. Ó. Nossa. Vou pegar um pedacinho da batata também, né? Que eu mereço. Gente do céu, o sabor dos deuses. Ó. Faz pra sua ceia agora de virada do ano. Vai ser maravilhoso. É barato. E olha. Um prato bonito e gostoso. Quem não gosta de frango, batata e farofa, né, Bira? Sim. Muito facinho, muito gostoso. Espero que vocês façam. Se fizerem, depois me fala. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Um feliz ano novo pra vocês. E até o próximo vídeo.